Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, vídeo chato de gravar hein cara, até porque eu não me sinto confortável de ficar falando da vida pessoal de ninguém, mas era um assunto que já tava pegando pra caramba lá nos grupos aí, o pessoal debatendo bastante, que é o vídeo que vazou do Verón. Há um tempo atrás vazou um vídeo do Jorge, disseram que o Jorge tava na balada, era um vídeo que não dava pra confirmar se era ele mesmo, a assessoria do Jorge negou totalmente que era o jogador, inclusive o cara responsável pelo vídeo até apagou né, então por não ter a certeza de ser o Jorge ou não, eu nem gravei, porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade quando vai falar sobre essas coisas e outra coisa, a gente não é ninguém pra falar da vida do outro. assim como eu acho que o jogador tem que ter a vida pessoal dele, tem que curtir festa, tem que sair, tem que viajar, tem que fazer as paradas dele, porque ele é um ser humano e ele tem necessidades de diversão, a vida do atleta é muito regrada, é muito difícil, é muito restrita, não vê família, não tem tanta liberdade pra fazer coisas que nós, meros mortais, temos, então o cara se dedica muito a muitas coisas e eu acho que ele tem o direito sim de ter a vida particular dele, o problema é que eu acho que isso precisa ser dosado né, pra um atleta, eu acho que quando você tem uma decisão próxima, é um momento de se preservar, é um momento de se concentrar, é um momento de se manter bem, porque por mais que você seja jovem, o álcool tem um efeito no seu corpo né, não tem como não dizer que não tem, ele tem, ele afeta o seu rendimento, ele afeta muita coisa, então isso é algo que eu acho que um atleta deveria se preservar, ainda mais no caso do Verón, que é um jogador que não consegue se firmar no time titular, não é por falta de talento, não é por falta de futebol, é um pouco talvez de preguiça e de imaturidade, porque toda hora tem um problema, toda hora tá machucado, toda hora acontece não sei o que, todo dia tem uma história triste pra estar fora do time, a última cortou o pé, né, uma história estranha pra caramba aí, conversei com pessoas próximas a ele, que trabalham com ele no dia a dia, pessoas que eu confio né, que me passariam uma informação mais certa, até porque sabem que eu não ia divulgar nada, me disseram que foi realmente um acidente doméstico, mas enfim, então ele teve esse acidente doméstico, ele ficou fora um tempão, e pra mim o Verón era o cara secotado no lugar do Rony, é o cara que tem que ser titular, na minha opinião, só que aí sai um vídeo desse, e na boa, o problema eu acho que nem o cara tá na noite, o problema é tá enchendo a cara do jeito que tá, né, pô, vai lá curtir a balada, sabe que tem jogo, sabe que tem treino, sabe que é semana decisiva, sabe que tá fora, pô, toma uma cervejinha de leve, se for pra tomar alguma coisa, troca uma ideia com a rapaziada, sai mais cedo, mas ele tá lá enchendo a lata, e cara, é a ironia do vídeo, né, dos amigos falando, ah, mas tem, tem treino, ah, tem treino, ó o Palmeiras, não sei o que, e tipo, o cara meio que parece que nem aí, sabe, tem aqui os stories, tá no perfil do maluco aqui, ó, do cara que gravou, é, esse primeiro stories mostra o lugar, foi nessa Avenida Club, uma balada aqui de São Paulo, e aí vamos passando aqui, ó, os stories, pá, 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 a gente tava falando que não era um vídeo recente, mas é sim, ó, tá toda essa galera aqui, toda essa galera que tirou foto, ela acaba aparecendo aqui nesses stories com a mesma roupa, né, então é um vídeo recente sim, eu vou passando aqui, ó, eu acho que tá sem som, tá, mas só pra gente ver, o som acho que não importa muito, os caras só ficam falando que tem treino no Palmeiras, né, então, ó, passando, ó, quebradeira e aqui tá o Verão tomando aqui do gargalo, pá, na vira, não sei o que, tá, pá, 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 aí conversa aqui, volta, toma de novo, e o cara fica falando a todo instante ali, né, ah, tem treino, tem treino, tem treino, tem treino, não sei o que, o Palmeiras, babá, meio que tirando sarro, meio que fazendo graça, né, tá aqui de novo, então, esses são os vídeos, né, esse é o story, tá lá no story do cara ainda, vocês já devem ter o nome dele aí nos grupos pra saber, cara, eu lamento isso, que isso aconteça numa semana de clássico, eu lamento que isso aconteça numa véspera de decisão, ainda mais com um cara que tem tudo pra entrar no jogo e arrebentar, e pode ser, inclusive, que ele entre e arrebente, mas não passa uma imagem de profissionalismo, né, não passa uma imagem legal pro torcedor, ainda mais pensando na queda de rendimento que o elenco tem apresentado, então você vê jogadores sobrecarregados, como o caso do Rony com problema na coxa do tanto que joga, e outros que não jogam quase nada na quebradeira, é isso, tamo junto, quero saber